e trazendo a participação de Alassie Brito, fala Alassie, bom dia e bom trabalho pra você. Bom dia Jorge, bom dia pra você, bom dia também a todos aqui sintonizados no ponto final hoje dessa terça-feira, manhã ensolarada, tempo bom Jorge, aqui na região metropolitana de São Luís. Com relação a notícias da área policial no que se refere a homicídios, tivemos uma virada de segunda pra terça-feira relativamente também tranquila. Jorge, não tivemos registros de homicídios e nem corpos que deram entrada aqui no Instituto Médico Legal. De ontem pra hoje, pelo menos aqui na região metropolitana, foi tranquilo com relação a ocorrências mais graves. Só que no interior do estado, teve algumas operações importantes, viu? Que inclusive culminaram com prisões. Lá na região de Itapecuru, Itapecuru-Mirim, a polícia civil, através da delegacia lá de Itapecuru-Mirim, fez uma operação na região, na cidade, também em outros municípios e conseguiu efetuar prisões de traficantes de drogas que atuam em pirapemas e também apreenderam um adolescente acusado de atos infracionais análogos ao crime de homicídio e tentativo de homicídio lá no município de Itapecuru. Os traficantes, eles não tiveram as identidades reveladas, apenas as iniciais, um de 24 anos e o outro de 23. Eles foram presos na travessa dos estivadores em Pirapemas. Com eles foram apreendidas 39 porções individualizadas de maconha, duas armas de fogo de fabricação artesanal e munições calibre 38, além de uma balança de precisão e demais apretrechos para o tráfico. Já o caso do adolescente de apenas 17 anos e integrante de uma facção criminosa aqui no Maranhão, ele foi apreendido no conjunto habitacional Milton Amorim, lá no município de Itapecuru. Ele e um outro comparsa efetuaram disparos de arma de fogo contra um indivíduo, aliás, dois indivíduos conhecidos como Lourão e Tales, lá no centro da cidade de Itapecuru, resultando na morte do primeiro e deixando o segundo gravemente ferido. Todos foram encaminhados ao presídio e já estão à disposição do poder judiciário. Então, a polícia civil realizou essas prisões, dois traficantes de drogas e um menor, 17 anos apenas, mas com uma ficha corrida extensa. Homicídio e tentativa de homicídio, ele que já era integrante de uma facção criminosa. Infelizmente, a gente tem visto que cada vez mais jovens estão integrando de forma mais precoce no mundo das facções. Uma vez que você entra, é difícil sair, né, Jorge? Isso é uma preocupação, né, Wallace? Outro dia, a gente teve um episódio onde os três presos, ou melhor, apreendidos, tinham 13, 14 e 15 anos de idade. Aí, cada vez mais, a gente tem visto a participação de jovens, adolescentes no mundo do crime e, como você bem disse, geralmente é um caminho sem volta. Depois que você entra para sair, é muito difícil. É, e é uma vida curta também, né? Verdade. Porque uma vez que você entra numa facção criminosa, você participa de roubos, participa de mortes, às vezes, você vai criando inimigos e aí a chance de você ser assassinado, ser alvo de outros membros de outras facções, realmente é maior. E também tivemos uma operação, Jorge, dessa vez da Polícia Federal, viu? Lá naquela região de Caxias, a Polícia Federal de Caxias, juntamente com as equipes do Ministério Público do Maranhão e do Ministério do Trabalho e Emprego, entre os dias 17 e 26 de junho, realizaram fiscalizações em diversas fazendas nas cidades de São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos do Azeitão, Pasto dos Bões e São João dos Patos, todas no interior do Estado, após denúncia da existência de trabalhadores em condições análogas à escravidão. A operação conjunta entre as instituições identificou a existência de 12 trabalhadores em condições degradantes em uma fazenda localizada na cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Nas demais fazendas, apesar de não terem sido encontrados trabalhadores em condições degradantes, precárias, a fiscalização constatou o descumprimento da legislação trabalhista, especialmente em relação às normas de segurança e saúde no ambiente do trabalho, sendo os estabelecimentos notificados e alguns autuados por descumprimento das normas trabalhistas. Também é outra situação que a gente vê muito aqui no nosso Estado do Maranhão. É claro que existe em todo o país, Jorge, mas aqui no Maranhão as denúncias de trabalho escravo, elas cresceram bastante nos últimos tempos. A escravidão já foi abolida há centenas de anos, mas a gente está vendo que ainda existem condições de trabalho, trabalhadores que trabalham nessa situação, estão expostos a essa situação por conta de maus patrões que acabam não valorizando bem os seus funcionários. A Polícia Federal agiu no caso, deflagrou essa operação em combate ao trabalho escravo lá no interior do Maranhão, os municípios de São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos do Azeitão, Pastos Bões e São João dos Patos. Jorge, aqui em São Luís, como eu falei, de ontem para hoje tranquilo com relação a ocorrências mais vultuosas, trânsito também tranquilo, Jorge. Estamos passando nesse momento aqui na Barragem do Bacanga, a Avenida dos Portugueses, trânsito fluindo bem, para quem vem no sentido anjo da guarda, centro da capital e também no sentido inverso, trânsito fluindo de forma tranquila na manhã desta terça-feira. Jorge. Tá certo, valeu Alassi, obrigado pela participação, Jorge.